Lá está em pé, senhor. Certo. Lá está em pé. Ô, moça, se a mulher sai pra cuidar da coisa que eu sei que aí, pá. Não é não, você não arruma. Ei, senhor, você mesmo arruma sua comida? Caraca aí, ô, filho. Ô! Você está maluco e eu vou barcar no ver Com essa menina amoraçada o dia inteiro Você está maluco e eu vou barcar no ver Com essa menina amoraçada o dia inteiro Quando está vingando, quando ela levantou Com essa menina amoraçada o dia inteiro Com essa menina amoraçada o dia inteiro Vem, eu vou barcar no ver Joga aqui na terra e eu vou barcar no ver Joga aqui na terra e eu vou barcar no ver Oi! Ih! Ô! É! Música 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 Música